Olá, eu sou o Newton, e eu vou ler aqui uma estratégia de como começar a jogar o PVU com um PVU. O PVU atualmente tá aqui, quer ver? 60 reais, ou seja, pra quem naturalmente precisaria começar o PVU com aqui 5 vezes 60, né? Mais algumas coisinhas, vamos colocar aqui uns 320 por conta de taxas. Mas, agora, com essa técnica que eu vou ensinar pra vocês aqui, vocês podem começar o seu PVU com 60, com exatamente um PVU. Começar a jogar, começar a sua fazendinha aí com um PVU. É um processo mais lento, obviamente é um processo mais lento, você não vai ter um rendimento pá de uma vez, mas também não é um processo tão demorado, tá? É um processo que, inclusive, pode ser bem rentável pra você que não tem tanto dinheiro pra começar. que nem eu tava pensando aqui, enquanto a gente tá passando aperto, né, no meu caso, a gente consegue planejar, pensar umas coisas que ajudariam bastante a gente. Meu bigode fica passando no meu nariz, fica postando, é horrível, enfim. É o seguinte, fiz todos os cálculos, pensei numa estratégia de reduzir seus riscos ao máximo, tá? Então, basicamente, tem como você fazer isso aqui funcionar, ou, no mínimo, no dia que você fizer o que eu vou fazer pra você fazer, você não perder nada e ainda continuar com o suficiente pra tentar outro dia, ok? Então, vamos lá, galera. O que a gente precisa entender primeiro? Aqui no Farm 2.5. A gente vai ter o evento, certo? O evento aqui. E, depois do primeiro evento, né, depois desse evento da primeira semana, a gente vai tirar as sapens. O resto todo a gente vai ganhar. Então, o que a gente pode ganhar aqui com a recompensa no nível 5? A gente pode ganhar sem ele é. E uma box também, né? Uma boxinha de abrir lá, que pode vir a semente. E também pode vir outras coisas que vão ser úteis pra sua farm de qualquer forma, né? Enfim, vamos lá. Pros meus cálculos, eu não usei nada que vai vir da box, tá? Então, se você dropar uma mama ali na box, ou se você dropar um small pot, se você dropar um pacote de água, se você dropar um espantalho, você já vai ter acelerado o seu jogo. Então, a sua box ali, eu não fiz cálculo nenhum com ela. E pode ser que um item ali que você drop, tipo um small pot, possa fazer você começar a plantar bem antes do que a gente planejou aqui, tá? Então, vamos lá. Qual que vai ser, primeiro, a nossa primeira estratégia? A gente já sabe ali que na missão diária a gente pode ganhar sem ele é. Além do sem ele é, a gente pode... Além do sem ele é, a gente pode ganhar a caixa. É isso, a gente pode ganhar a caixa. A gente ganha a caixa e a gente vai vir aqui. Eu vou fazer a simulação pra caso você perca esse evento. Caso você perca o evento e você não ganhe nenhuma sapling adicional, ok? Caso você não ganhe nada de sapling adicional, caso você não pegue nenhum diazinho desses sete dias do evento aí, não fique em desespero, ainda tem como você executar esse plano, assim, né? De uma certa forma. Então, vamos lá, galera. O que a gente precisa saber? Um PVU, quando a gente comprar, a gente vai trocar por 70L, né? Eu fiz ali o vídeo de como trocar, tá? No meu primeiro vídeo, minha primeira aula, é só de como pegar o seu dinheiro e fazer ele virar PVU e depois fazer ele virar LE, pra você fazer isso aqui. E eu vou deixar o link na descrição, caso não esteja na descrição por algum motivo, você não conseguir achar, porque eu vou deixar todos esses cálculos também na descrição. Vai no meu canal e pesquisa aula 1 aí, vai na minha playlist de Plants vs Undead, que vai ter lá certinho, ok? Então, vamos lá. A gente vai ter 70 LE. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar um pacote de água, que vai ser 50 LE, e a cada dois dias, a gente vai... A cada um dia, a gente vai gastar metade desse pacote de água. Metade do pacote de água são 50 unidades de água. É isso. Você pode fazer com menos, né? Você pode fazer com 20 ali, 20 pacotes de água, mas eu tô jogando 50 pra ficar mais fácil de calcular e também pra você não ser uma pessoa egoísta, que vai doar só 20 coisinhas de água, né? Tem que ajudar a comunidade no geral. Então, vamos lá, gente. Lembrando aqui, quanto mais você ajuda as outras pessoas no evento diário, mais você também é ajudado, né? Então, vamos lá. Primeiro dia, o que você vai fazer? Você vai colocar 50 águas ali na missão, na missão diária da árvore, certo? E isso vai ser meio pacote de água, ok? E caso você atinja o nível 5, você ganha 100 LE em uma box. Em uma box. Eu tô só usando, espera um pouco. Ok. Uma box e 100 LE. Newton. Mas como assim? Como que eu vou garantir que a gente vai atingir o nível 5 sempre? E tal. Calma, que eu vou explicar pra vocês. Fiquem tranquilos. Eu vou primeiro terminar esse raciocínio ali e depois eu vou falar de todas as variáveis que a gente vai ter ao longo desse processo, né? Então, beleza. No primeiro dia, a gente vai gastar metade de um pack e a gente vai ganhar ali a missão diária. Vai ter 100. E vai ganhar uma box. A gente vai ter um total ali juntando com esse 100. A gente vai ter 120 LE e o prêmio da box. No segundo dia, a gente não precisa gastar dinheiro com nada. A gente não precisa gastar LE com nada. A gente vai só colocar 50 pacotes de água e vai pegar ali o nível 5, 100 LE, uma box. Ok? Ok. O que a gente tem? 220 LE e 2 prêmios. No terceiro dia, a gente vai precisar gastar 50 LE pra comprar mais água. E a gente vai colocar mais metade de um pack na árvore mão. A gente vai atingir o nível 5 na missão e a gente vai conseguir 100 LE, mais uma box. No total, a gente vai ter 270 LE e 3 prêmios. Certo? Esses 3 prêmios, eu não tô contando com nada, mas aqui na box, a gente pode ver o que ele pode dropar. Vou mostrar pra vocês. Mano, eu não fiz troca com nada, não. Eu não quero fazer troca de nada, não, família. O que é isso? Tá dando bug? Enfim, olha aqui. Cadê, Sunflower? Aqui, ó. Sunflower Box. Vamos ver os drops? A gente pode dropar água, a gente pode dropar espantalho, a gente pode dropar spots, a gente pode dropar accepting, a gente pode dropar muita coisa ali que vai economizar o nosso serviço, ok? No quarto dia, a gente vai precisar gastar mais metade de um pack na árvore, né? A gente não vai precisar comprar, porque a gente ainda tem metade de um pack. E a gente vai alcançar o nível 5 na missão de novo. A gente vai ter 100 LE mais a box. A gente vai ter no total aqui, 370 LE mais 4 prêmios. Aqui, com certeza, eu não vou falar com certeza, tá? Mas, quase que com certeza, você já vai ter o suficiente para começar a sua farm. Por quê? Você precisa de 5 PVUs para começar do zero, certo? E aqui no quarto dia, você já vai ter o equivalente a 5 PVUs, que são 370 aqui, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. 5 PVUs. E você vai ter aberto 4 prêmios. Então, você já vai ter ali, no mínimo, em valor do que você conseguiu nos prêmios, vão ser 420 LEs, né? Não que você vai ganhar LE, mas você vai ganhar um pote, você vai ganhar água. Então, você não vai precisar comprar algumas coisas. Então, acaba que o seu saldo aqui vai ser maior, porque provavelmente você vai ter ganhado um pacote de água ali. Ou, caso o seu saldo seja o mesmo, você ganhou ou Small Pot, ou você ganhou uma Sepolin, que você não vai precisar comprar a Sepolin para plantar ela. Ou você ganhou uma Seed, né? Enfim, vocês entenderam. Esses prêmios aqui, eles vão acelerar bastante o seu progresso. Mas eu estou simulando aqui que a gente nem as boxes a gente abriu. Eu estou esquecendo as boxes aqui, tá? Então, vamos colocar aqui. Ó, igual eu coloquei na anotação. 370 já é o suficiente para comprar um Sepolin, um pote, um espantalho, e já ter lucro para continuar comprando a água, né? Você tem que lembrar que você não pode comprar a mama com 370, porque você precisa continuar comprando a água. Você precisa continuar comprando a água para continuar colocando todos os dias, ok? Então, vamos lá. No quinto dia, você vai gastar mais 50 LR para pegar um pacote na árvore-mãe, né? O pacote da água para colocar na árvore-mãe. Você vai gastar meio pacote ali. E aí, você vai pegar mais 100 LR, mais uma box. O seu sábado, no total, vai ser 420, mais os 5 prêmios das boxes. E aqui, que nem eu coloquei na anotação, a partir daqui, você já tem mais que os 5 PV, os que você precisa. Você já tem muito mais que os 5 PV... Não muito mais, mas você já tem com certeza mais do que os 5 PVUs que você precisa para iniciar do zero, que seria aquele início que eu ensinei no vídeo para vocês. Eu falei aqui, ó. Para você saber a projeção do seu farm, a partir do momento que você tem os 5 PVUs, no caso, o saldo equivalente a 5 PVUs, que no caso seria 300 e alguma coisa ali, esses 420 aqui, vamos lá. No quinto dia, você com certeza, no quinto dia de evento no máximo, eventos no level 5, que você obteve os prêmios, ok? Ok. Então, a partir daqui, você já pode seguir lá a minha segunda aula. A minha segunda aula faz uma projeção completa até você pegar as suas duas plantas NFTs para começar a transformar 100 LR para um PVU, ok? Então, pronto. Isso aqui, você vai ter em 5 dias que você participar do evento e alcançar o level 5, você já vai ter o suficiente para começar a andar por si só, né? Para saber como andar por si só, eu vou mostrar ali para vocês. Eu não vou mostrar, eu já mostrei. Você vai no meu vídeo da segunda aula, que é o vídeo anterior a esse, tá? E assiste. E segue o que eu estiver falando para vocês lá, porque eu fiz os mesmos cálculos, não os mesmos, né? Eu fiz um monte de cálculos aqui da mesma forma, eu expliquei certinho, eu fiz a projeção certinha, com as coisas no pior cenário possível, tá? Lembrando que aqueles cálculos que eu fiz lá, você vai ter, com certeza, um lucro maior do que o que eu coloquei nos cálculos, ok? Então, vamos seguir aqui. Tem o caso também de você começar o evento antes do dia 12 e pegar o evento da Sapiens, né? Então, no primeiro dia, você já vai ter ali 120 LR, um prêmio e mais 10 Sapiens no primeiro dia de conquistar o level 5 no evento, ok? No evento não, na árvore mãe, né? Não é bem evento, mas agora, no meu caso, é evento 5, que eu estou falando do evento. Enfim. No segundo dia, você já vai ter 220, dois prêmios e 20 Sapiens. Você já pode começar a plantar a Sapiens se você quiser. Ou então, aqui no terceiro dia, você vai comprar mais água. Ah, lembrando, você pode comprar a Sapiens e a sua Sapiens, caso você alcance o level 5, ela já vai ter água para o resto do dia, né? Então, vamos lá. No terceiro dia, você vai gastar o 50 LR, vai ter 200 de saldo, 170 de saldo, 3 prêmios e 30 Sapiens. E aqui, você pode fazer a mesma coisa que eu falei para vocês. Você pode escolher ou começar a plantar as suas Sapiens quando você tiver o suficiente para comprar o pote. Quer ver? Eu acho que eu falei aqui, ó. Aqui, ó. Assim que você conseguir uma Sapiens ou uma mama, né, pela box, ou então, que você tiver dinheiro suficiente para comprar uma mama ou uma Sapiens, juntamente com... Você precisa ter o pote, o small pot, e o espantalho. Você tem que estar sobrando 100 LR para garantir ali que você vai estar comprando a água sempre que for necessário para colocar no evento diário. Então, sempre que você tiver, você vai ter dinheiro aqui, contando com a bosta que você vai abrir, você ou vai ter o dinheiro para comprar, ou você vai ter ganhado a Sapiens e já vai ter também alguns potes ou alguma coisa do tipo. Então, pense assim, assim que você conseguir uma Sapiens ou uma mama e tiver dinheiro para comprar as coisas, para plantar e manter a planta, e para sobrar uns 100 LRs para comprar água sempre que for necessário, você já começou a zerar seu jogo aqui, você já está com seu Farmer progredindo e ele vai continuar progredindo, tá? Enfim, lembrando que a mama, ela te dá o retorno só em seis dias. Então, você tem que pôr isso aí na sua cabeça, tá? Você tem que ter o equivalente, você tem que ter o suficiente para comprar água. Você tem que ter o suficiente para pegar a água e continuar colocando ela lá no eventinho, tá? Na mãe, na árvore, mãe. É isso. E que nem eu falei para vocês que a gente tinha o principal fator de risco, que é o quê? A chance de você não completar o evento no nível máximo, que é o nível 5. Mas, se você olhar aqui no Farm 2.5, nas notas, quando você pega a terceira recompensa, você já tem 50 LR. Então, o que você pode fazer aqui com 50 LRs, galera? Você pode esperar. Você pode entrar no dia que você tenha ali o seu pacote de água. Você guarda o seu pacote de água. Se no dia que você tiver o pacote de água ali para colocar e tiver o nível 3 de recompensa, já tiver alcançado o nível 3, estiver indo para o nível 4, vai lá e põe sua água. Por quê? Caso não complete os 5 e você não ganhe os 50 LRs adicionais, você ainda já garantiu os seus 50 LRs para recarregar a sua próxima água. Então, isso aqui que eu estou falando de um dia, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, não é necessariamente o primeiro dia que você entrar no jogo e o segundo dia que você entrar no jogo. Ok? É o primeiro dia que você completar o evento na missão 5, o segundo dia que você completar o evento na missão 5, terceiro dia que você completar o evento na missão 5. Estamos entendidos? Eu espero que sim, né? Então, vamos lá. Isso aqui, quase certeza que quase todo dia vai estar no nível 5, até porque a recompensa do nível 5 é boa, mesmo que não tenha ali os sépings para a gente, tá? Enquanto estiver rolando o evento, é certeza que a gente vai conseguir ali as missões no nível 5, né? Porque todo mundo vai querer pegar 10 sépings, não é possível. Enfim, galera, esse é o principal fator de risco. Se você esperar o dia ter ali na terceira recompensa, né? Você pode colocar a sua água e aí você não vai ter perdido nada. Você vai ter ganhado os 50 LS que você comprou no pacote de água. Tecnicamente, você ainda tem meio pacote de água lucrado, né? Só que... É, não tem só não, é isso mesmo. Você já, tecnicamente, tem metade num pacote a mais, além dos 50 LS que você pegou. Tô lembrando, todo dia que tiver no nível 3, você vai pegar e colocar metade num pacote de água, que são 50 águas, tá? Você vai colocar 50 águas ali na sua árvore mãe, na sua árvore mãe não, na nossa, né? Já que é pro servidor inteiro. Então, metade do pack de água ali pra galera. E aí, é só você, no primeiro dia que você pegar as coisas, você abre sua box e vai fazendo o progresso que eu falei no resto do vídeo todo pra vocês, tá? Eu creio que ficou bem explicativo, presta bem atenção nas coisinhas que eu falei, tá? Eu fiz uma projeçãozinha aqui do que você vai ganhar, do que você vai precisar colocar. Então, lembre, tente colocar sempre quando tiver passado do nível 3 já, tá? Alcançado o nível 3, porque aí você sempre vai poder pelo menos tentar aguar suas plantinhas, né? Ou então, você pode tentar, ao invés de tentar pegar 100 L.E. num dia só, você tenta pegar 50 L.E. a cada 2 dias, porque você vai ter que gastar, né, 50 L.E. pra comprar os pacotes de água. Então, a cada 2 dias você vai ganhar 100 L.E., mas vai precisar gastar 50 L.E. pra comprar mais água e continuar fazendo isso. Você pode fazer o seu ganho de 100 em 100, igual eu projetei aqui, ou você pode fazer o seu ganho de 50 em 100, que vai ser bem mais lentinho, mas também não vai deixar de ser funcional, né? Caso você queira colocar só 60 aí e tentar do jeito mais seguro possível, recompensa de 3 em 3 e é isso. E um dia ou outro vai alcançar o 5 de qualquer forma, tá? E aí você vai ver o que você faz na sua conta baseado no que você ganhou, no que você já tem. É isso, né? Eu acho que essa dica que ninguém falou, ninguém falou nada e eu pensei por mim mesmo. As recompensas, lembrando, elas são retroativas, sim, tá? Você não precisa colocar no nível 1 pra ganhar as próximas, você pode pegar aqui no nível 3, você vai ganhar as do 2 e as do 1 também, tá? Não precisa ficar desesperado ou, sei lá, vir me xingar porque você não sabe que é retroativa, que inclusive tá uma coisa bem escrita aqui, cadê? Retroativa, retroativa... Pera. Aqui, ó. Se você der água quando o server tá na terceira recompensa, você vai poder pegar a recompensa do 3, do 2 e do 1. É isso, viu, Valéria? Só pra deixar claro pra ninguém vir aqui distribuir audioalheio porque esse negócio que eu odeio é a galera da internet que quer distribuir audioalheio. Tô no começo do canal aqui falando de NFTs, espero que esse vídeo alcance muita gente mesmo, então, por favor, dê seu like, comenta aí que eu te ajudei porque eu sei que eu te ajudei. Eu sei que você que quer entrar com 60 reais no preview, eu sei que eu te ajudei, cara. Então, por favor, me ajuda, me faz esse favor, deixa o likezão, comenta no meu vídeo e aí no Discord, aí na descrição também vai ter o link pro meu Discord. Lá no meu Discord a gente pode entrar e trocar uma ideia sempre que possível sobre esses jogos NFTs e tudo mais, tá? Falar de dicas, responder perguntas pra quem tá querendo entrar no joguinho e tudo mais. Desde já. É isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e cadê? Fui.